De acordo com dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, existem no Brasil mais de 18 milhões de aposentados que recebem benefícios. Desse total, mais de 3 milhões e 200 mil estão aposentados por invalidez. Alguns deles tiveram que recorrer à Justiça para conseguir o benefício. O Superior Tribunal de Justiça, que completou esta semana 26 anos, recebeu durante este período mais de 15 mil processos sobre o assunto. Cristiano Ramos recebe o benefício por invalidez há 20 anos, desde que descobriu que é portador do vírus HIV. Me beneficiei de uma lei, da lei da SIDA, que é uma lei que dá esse direito às pessoas que vivem com HIV. A aposentadoria por invalidez é um direito do trabalhador, que por doença ou acidente, for considerado pela perícia médica da Previdência Social, incapaz para exercer uma atividade. Então, no caso dele não ter condições de trabalho, foi verificado que mesmo fazendo uma reabilitação profissional, ele não tem condições de voltar ao trabalho, aí sim vai ser concedido uma aposentadoria por invalidez. O valor pago pelo INSS corresponde a 100% do salário de benefício. Se ficar provado que o segurado necessita de uma ajuda permanente, como a de um cuidador, há ainda um adicional de 25%. Mas atenção, a aposentadoria por invalidez pode ser cancelada. A aposentadoria, enquanto houver a incapacidade dele, ou então houver uma recuperação até por meios de reabilitação profissional. Mas alguns benefícios só são concedidos quando quem está precisando procura a justiça. Como o benefício de auxílio-doença hoje é um dos benefícios mais fraudados contra o INSS, é bastante comum que não seja reconhecido o direito do segurado, administrativamente, ao benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. Então, via de regras, segurados, caso não consigam o seu pedido administrativo atendido, que ingressem com ações judiciais requerendo a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. Desde a criação do Superior Tribunal de Justiça, há 26 anos, já chegaram aqui mais de 15 mil processos sobre aposentadoria por invalidez. Alguns deles foram considerados um marco e melhoraram a vida de quem tanto luta pelo benefício. Em um deles, os ministros da primeira turma decidiram que o pagamento de aposentadoria por invalidez deve ser feito desde o pedido do trabalhador. E não apenas quando o laudo médico comprovar a incapacidade. O ministro Sérgio Cuquina disse em seu voto que a perícia médica é apenas um elemento para ajudar o juiz a se decidir sobre o benefício. E não para comprovar quando a doença, que deixou a pessoa incapaz, começou. Outra vitória conquistada na justiça pelos aposentados foi a decisão que obrigou o INSS a pagar uma prótese para um vigia que perdeu parte da perna após um acidente de trabalho. O órgão alegou que não tinha obrigação de pagar pelo equipamento ou arcar com a manutenção, porque o aposentado não tinha mais perspectiva de voltar ao trabalho. O STJ decidiu que ainda que esse segurado seja aposentado por invalidez e não tenha perspectiva alguma de retornar ao trabalho, que o INSS deve ser compelido a garantir a manutenção da sua reabilitação ou, enfim, da sua qualidade de vida. E garantir a proteção social para esse aposentado por invalidez também, inclusive na concessão de próteses ou na concessão de algum tratamento específico.